Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais uma lista super especial aqui no canal E dessa vez eu vou trazer 10 fatos sobre Resgate Novo filme original da Netflix O primeiro fato sobre Resgate é que o filme é protagonizado pelo ator Chris Resort O segundo fato tem a ver com o personagem que o Chris interpreta no filme No longa ele interpreta um mercenário destemido chamado Tylee Hayek Que não tem nada a perder E aí eu já entro no terceiro fato sobre o longa No filme o personagem do Chris, que é o Tylee, acaba sendo recrutado para resgatar o filho de um chefão do crime internacional que foi sequestrado O quarto fato sobre Resgate é que ele é dirigido pelo Sam Hagrave Esse é o primeiro longa que ele dirige, porém ele é o coordenador de dublês do filme da Marvel Ou seja, ele já teve alguns trabalhos ao lado do Chris O quinto fato sobre o filme é que ele é produzido pelos irmãos russos E além disso, um dos irmãos russos, que é o Joey, também é roteirista do filme O sexto fato sobre Resgate é que o longa vai ter muitas, mas muitas reviravoltas Ou seja, vai ter vários plot twists Muitas dessas reviravoltas tem a ver com o personagem do Tylee vivido pelo Chris Mas uma que é mostrada no trailer eu achei muito interessante Pois tem a ver com o resgate que o Tylee foi fazer O sétimo fato sobre Resgate é que o longa vai ter muitas cenas de ação Pelo que eu vi no trailer, nos materiais promocionais, as cenas de ação são interessantíssimas Inclusive os produtores do filme lançaram uma cena onde o personagem do Chris, que é o Tylee Tá tendo uma briga de facas muito, mas muito interessante O oitavo fato sobre o filme é que o ator David Harbour, acho que é assim que se fala, né? Também está no longa O ator é muito conhecido por interpretar o Hope de Stranger Things O nono fato sobre Resgate eu achei muito, mas muito interessante O longa ele é baseado numa gráfica nova chamada Cildade Que foi escrita pelo André Partes e também pelos irmãos russos E o vestibularista trava a data de estreia do filme Resgate chega na Netflix no dia 24 de abril E esses são os 10 fatos sobre Resgate Novo filme original de ação da Netflix Espero que você tenha gostado do vídeo Se tem outros fatos sobre o longa que você considera interessante Eu não coloquei aqui Deixa aqui nos comentários Me ajuda o vídeo Curta o vídeo, compartilha o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais com o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!